Se você ou seu cliente precisam simular como ficam as condições e parcelas de uma alocação de equipamento, basta seguir até o link disponibilizado, descer até o formulário e preencher os dados solicitados, como CNPJ, data de fundação da empresa, que tem que ter pelo menos 3 anos e meio, o faturamento estimado, qual o valor do empréstimo, vou dizer que seja o equipamento, seja de 600 mil, e quantas parcelas você quer simular, 72 vezes. Aqui um exemplo, locação, nome da empresa, seja locação, equipamento, que é só um exemplo, né? Aqui contato, locação, só um exemplo. Aqui colocar um e-mail, né? Que você, da empresa ou, da sua empresa ou do seu cliente, e um telefone de contato, que pode ser o seu próprio telefone de contato. Lembrando que essas informações aqui, em observações, é preciso colocar alguma observação referente à empresa em si, ou a operação que você está buscando. Esse campo aqui do lado, ele é para colocar algum arquivo que você queira anexar, mas ele não é obrigatório. Todas as outras informações são obrigatórios, são campos obrigatórios para o preenchimento. Concluído todas essas informações solicitadas no formulário, basta descer até simular, cuidando aqui para que não tenha nenhum erro de digitação, né? Se tiver algum erro, o sistema vai acusar. Você vai clicar em simular. Em seguida, vai aparecer aqui na tela quais são as parcelas de 12 a 74 meses para o cliente em específico, né? O CNPJ específico. E se for esse valor que você queria simular, basta printar e mandar para o seu cliente. Feito isso, pode ser mandado por WhatsApp ou por e-mail, essa tela printada. Ah não, não é 600 mil, eu quero outro valor qualquer, basta clicar aqui neste campo, digitar o valor que você quer simular novo e calcular e vir nesse botão calcular o novo valor. O sistema vai fazer esse cálculo automaticamente para este novo valor, considerando a mesma empresa. Se por qualquer motivo você quiser fazer o cálculo simular para outra empresa, você clica em voltar e preenche todos os dados dessa outra empresa. Se você estiver satisfeito com as parcelas aqui solicitadas, os cálculos, as informações repassadas no sistema, basta clicar em contratar que vai aparecer as instruções para que você possa, você ou seu cliente, possam enviar a seguinte documentação, contrato social e a última alteração contratual, o balanço e o DRE dos últimos três anos, assinado pelo responsável da empresa e pelo contador, e o último balancete disponível, assinado pelo representante legal da empresa e o contador. Essas são os três documentos básicos que devem ser enviados para análise de crédito. Basta clicar aqui nesse botão enviar e-mail, que vai abrir a sua caixa de e-mail, já com esses dados básicos, que informações que você deve anexar os arquivos para efetiva análise de crédito numa operação de locação de equipamento. Bom, espero ter ficado claro, qualquer dúvida, só nos acionar nos canais disponibilizados aqui pela Target. Obrigado.